Ok, Diego, aqui mais uma vez, lembro da última vez, foi no Canadá, então aqui, como eu não posso estar aí, eu preparo, então a gente preparou uma surpresa pra você, é uma música, né, como você é música e toda essa coisa e tal, e a gente vai cantar a canção do Diego. Diego, 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 Diego. La Palavra de Volte. Amém. Amém.